Olá, voltamos com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto saber os detalhes da agenda do presidente Michel Temer com a repórter Márcia Fernandes. Olá, Marcinha, boa tarde para você. Boa tarde, Thaisa. O presidente Michel Temer participa neste momento de uma cerimônia de sanção de uma lei que desapropie imóveis para o uso de unidades do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. À tarde, ele coordena uma reunião com ministros onde ele faz um balanço dos dois anos do governo dele. Além dos ministros, também vão participar dessa reunião, parlamentares e presidentes de estatais. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer, ele lembrou os avanços desses dois anos de governo que transformaram o que era uma recessão em crescimento econômico. Ele também destacou um artigo escrito por ele, publicado hoje. Nesse artigo, ele diz que o governo conseguiu atingir todas as metas com responsabilidade. Voltamos com você, Thaisa. Obrigada, Marcinha. Bom trabalho para você. Já são dois anos de trabalho com muitas mudanças, principalmente na área econômica do país. O governo do presidente Michel Temer mostra avanços com a retomada da economia e o crescimento brasileiro. Já são 24 meses de governo com quedas significativas nos juros e na inflação, geração de empregos e melhora no ambiente de negócios. Dois anos e muitas mudanças. O Brasil superou a recessão, voltou a crescer. A inflação caiu para o nível mais baixo em muito tempo e os juros chegaram ao menor patamar da história. Com medidas estruturantes, a confiança foi reestabelecida na economia brasileira. As conquistas que nós tivemos, que é a inflação baixa, a economia crescendo, taxa de juros baixa, risco do país diminuindo, é por conta do resgate da credibilidade da política fiscal do governo brasileiro, que está, em última instância, ancorada na emenda constitucional de teto do gasto. E aí, todos nós sabemos, precisamos completar esse trabalho com a aprovação da reforma da Previdência, que continua sendo um tema absolutamente necessário para o país. O Brasil fechou 2017 com o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país, em 1,1%. Indústria e comércio se recuperaram. O setor agrícola vem se superando. Para esse ano, as expectativas são ainda melhores. A Bolsa de Valores de São Paulo bateu recorde e o índice que mede o risco de se investir no Brasil despencou. Um dos indicadores que mais afeta a vida e o bolso dos brasileiros, a inflação acumulava em abril de 2016 quase 10% em 12 meses. De lá para cá, veio em queda e em abril deste ano se mantinha abaixo de 3%. Em 2017, inclusive, o preço dos alimentos caiu. Destaque para produtos como o feijão e também o açúcar, entre outros. E com isso, a inflação medida entre as famílias de baixa renda, em que a alimentação consome boa parte do orçamento, é ainda menor. E hoje está em cerca de 1,7% no acumulado de 12 meses. A inflação baixa significa que uma vez reajustado o salário, ele compra muito mais produtos do que o caso de inflação ser muito alta. No passado, ficava correndo salário, a inflação subia muito mais, o preço do supermercado subia bem mais e, no final, o trabalhador não ganhava. Agora, qualquer reajuste de salário significa um ganho real, porque os preços não vão subir. A queda da inflação abriu espaço para o Banco Central reduzir a taxa básica de juros, que é uma referência para toda a economia. O índice estava acima de 14% no começo de 2016 e chegou a 6,5% neste ano. Juros baixos, crédito mais barato, economia aquecida. Para esse empresário que produz doces, um cenário que vem ajudando na expansão dos negócios. Hoje, a gente está produzindo já para 19 estados do Brasil, 19 estados brasileiros, e a gente está com o intuito de entrar nos 27 estados brasileiros ainda este ano, para o ano que vem a gente focar em exportação. A equipe econômica também tem buscado melhorar a eficiência da economia e o ambiente de negócios do país, além de reduzir a burocracia para o setor privado e para o cidadão. O Ministério do Planejamento está buscando várias iniciativas para melhor racionalizar os gastos do governo. Exemplo deles é o TaxiGov. Agora a gente reduziu todos os carros oficiais para secretários, ficaram apenas para ministros, secretários executivos em grandes linhas. Quer dizer, a gente está buscando todas as alternativas que podem existir para melhor atender o cidadão com o menor custo possível. Estamos olhando agora também a parte de redução de burocracias desnecessárias, de exigências de documentos daqueles que já temos, de informações que o governo já tem, que pode muito beneficiar aos cidadãos. Com a recuperação da economia, o emprego também tem voltado. Nos três primeiros meses do ano, foram criados mais de 200 mil postos de trabalho com carteira assinada. Esse empresário e cabeleireiro que investiu e contratou durante a crise, vê agora ainda mais chances de crescer. Nós começamos em um salão pequeno, tinha cinco funcionários, e aí passamos a aumentar esse espaço, pegamos um espaço maior, já passamos a ter 14 funcionários, e agora estamos com esse espaço maravilhoso, lindo, já com 33 funcionários. E a nossa pretensão é aumentar mais ainda essa equipe para oferecer melhores serviços e de qualidade em Brasília. E começou agora há pouco a terceira reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM. Amanhã deve ser anunciada a tendência da taxa básica de juros, a Selic. Com a inflação baixa, o mercado financeiro espera mais um corte na taxa, que atualmente está em 6,5% ao ano. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube, e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR. Legenda Adriana Zanotto